Música Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso programa Você Sabia. Com a repercussão que nós tivemos na visita à Índia do nosso advogado Desfakini, nós fizemos algumas reprises a mais e resolvemos conversar com ele se ele não tem continuidade sobre assuntos que ele deixou de falar na nossa primeira entrevista para fazermos uma segunda e é o que estamos fazendo aqui agora. Então eu gostaria de perguntar, Adécio, naquela lista que nós não completamos do que falar, se tu estivesse em Guajural, onde localizam-se aqueles palácios, aquelas esculturas e é onde tem aqueles trabalhos feitos, onde se fala muito em sexualidade do Gama Sutta. Antes de mais nada, quero agradecer ao Sr. Oswaldo, à Rede Vale de Televisão, de Informativo, Rádio, por essa oportunidade de falar aos rádio ouvintes, aos espectadores do rádio, do jornal, de toda a imprensa. O senhor realmente merece o total respeito pelo trabalho que desenvolve aqui na nossa cidade de Lajado, na área da informação. O senhor construiu aqui uma grande família no jornal informativo. Me sinto honrado em ser convidado novamente para vir aqui tomar assento com o senhor. Vou falar inicialmente então de Cajurá. É um templo, é um local onde é que se encontra vários templos. Inicialmente eram 85 e agora só se encontram conservados, preservados, 23 templos. Esses templos tinham como norte as esculturas feitas no lado externo dos templos e ali se retratavam atos libitinosos, ou seja, o tipo de relação sexual que se dava entre as pessoas, entre pessoas com animais, animais com pessoas, as triangulações, dois homens com uma mulher, uma mulher com dois homens, enfim. É um retrato vivo da época de o que eles pensavam da natureza humana. Dizem que essa retratação que era feita tinha a função de que os jovens, antes de entrar na vida sexual, como na época não tinha internet, não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha nada, aí eles viam em locais sagrados e lá observavam as cenas que se desenvolviam, porque aquelas pessoas que viviam lá no século XII ou XIII ainda eram muito ingênuas e esses escultores partiam de uma imaginação e faziam essa retratação. E aí se tornou um local de muita visitação, principalmente dos ocidentais, nós aqui, da América, da Europa, vão para lá e vão conhecer aqueles templos, aqueles templos retratam a arte dos escultores. Só que muitos, hoje, enxergam aquilo como maldade humana, aquilo não tinha maldade humana nenhuma, aquilo era feito exatamente para replicar, mostrar à população como é que se viviam aquele tempo, aquelas relações que eram feitas. Tanto é verdade que é famoso local, chamada Kama Sutra. Então, em modo geral, era um local onde as pessoas iam para ver e conhecer como foi feito aqueles templos. Muito bonito por sinal, recomendo. Pois é, mas eu tenho uma curiosidade, que o seguinte, em tempos passados, quando eles fizeram aquilo, existia esse sexo entre pessoas humanas e animais e coisa, ou era uma ideia do artista para fazer aquilo? Logicamente, quando aquelas esculturas, aquelas pinturas, os artistas, os artesãs que faziam aquilo, deviam ter conhecimento daquele tipo de relação. Eles não iam retratar alguma coisa do imaginário, aquilo realmente existiu. E para eles era normal. Tanto é verdade que retratavam nos painéis dos tempos, das igrejas. Uma curiosidade que eu queria deixar para o telespectador, que aquelas imagens só são permitidas ao lado externo do palácio, daquelas igrejas daqueles tempos. Internamente, não. Internamente, o revestimento é limpo, não tem maldade nenhuma. Era só o lado externo que era pintado. Era o máximo três camadas. Não era todo o templo externo. Mas tinha uma parte que era reservada para aquilo. E aquilo tinha uma função pedagógica, para que os jovens entendessem como é que era o mecanismo, como é que era a relação teórica, depois fazer na prática. Logicamente, aquilo para eles era normal. Normal, normal. Tiveram um período, um ciclo de 1.150 a 1.150, 100 anos, que aquilo foi feito assim, depois abandonaram. Como hoje, temos cíclicos, as movimentações, as relações, os homens como é que desenvolvem. Nós trocamos totalmente nossos hábitos em questão de 10 anos, ou 20 anos, ou 50 anos. Aquilo, a sociedade vai mudando os costumes e o modo de se ver. Exato, exato. Se fala muito aqui do Rio Ganges. Quais são as razões desse assunto, de ser sempre presente quando alguém vai à Índia? O cara pergunta, e tu te vistes do Rio Ganges? Tem alguma coisa especial ali? Bom, o Rio Ganges é um rio sagrado para os hindus, principalmente quem é da religião, o hinduísmo. Então, eles entendem que aquele local é um local de Deus, o Shiva. Então, aquelas pessoas que vão se banhar o Ganges, eles recebem um manto sagrado, que aquilo retorna para a vida mais purificados. Enfim, o Ganges, para eles, é uma verdadeira de uma catedral. Eles vivem sonhando o Ganges. É de dia, de noite. Tanto é verdade que as pessoas, quando já se encontram doentes, velhos, enfim, que estão prevendo uma partida, eles vão morar naquela cidade para ficar próximo e ter certeza que no dia de amanhã eles vão alcançar o Ganges. Porque aquilo é uma reencarnação, onde é que eles se desprendem da vida material e vão alcançar o Nirvana. Quer dizer, vão alcançar algo superior, a felicidade, enfim. O Ganges é realmente, segundo eles, é a salvação da vida deles. Eles têm aquilo como uma coisa divina. Como coisa divina. A religião deles, o hinduísmo, todo eles é focado para o Ganges. E o Ganges é a vida deles espiritual. É o local onde é que eles entendem que aquilo, a água do Ganges é algo sagrado. Então, eles tocarem na água, se banharem na água, tomar aquela água, enfim. É algo que, para eles, não tem igual. Eles peregrinam, vão dias, meses, anos para chegar ao Ganges. E eles acreditam assim, mais ou menos como nós acreditamos, no purgatório, no céu, no inferno. Eles têm de que maneira isso? É claro que uma visão totalmente diferente do catolicismo. Mas eles se preparam tão bem para esse momento da partida, que existe todo um cerimonial, até mesmo depois da, antes da morte, onde é que o paciente, o... a pessoa já está em estado extremo de mortes, onde que está se vendo que ele vai partir. Então, existe já um cerimonial, a própria família faz toda a preparação para o crematório, para fazer as exéquias finais, que são os chamados mantras. Existe um ritual muito bem já pré-estabelecido, desde o encaminhamento do decujo, do corpo do morto, para o crematório. Então, existe todo um cerimonial que toda a família, já antes da morte, já escolhe todas as condutas, como é que vão ser feitas lá. A roupa que é feita, as flores que são feitas, como é que ele vai ser carregado para o Ganges, enfim, quem vai poder participar, quem começa a fazer o fogo, qual é o tipo de madeira que vai ser utilizada para queimar. Enfim, existe uma encenação muito grande, eles passam às vezes 10, 15 dias para esse tal de ritual, que é o ritual de partida. E ali, aquele onde eles têm os banhos, aquela purificação, tudo isso faz parte da... Como é que isso ocorre? Quando chega o defunto lá, como é que eles agem? Assim, quando que vem ao óbito uma pessoa, vão imaginar um chefe de família, tá? Aí, ele é levado para o Ganges, através de uma maca que eles fazem, de bambu, uma maca especial. Aí, eles colocam, se é um homem, é colocado uma roupa branca nele. E ele é adornado com muitas flores. Aí, eles vão para o Ganges, descem o rio Ganges, lá na água, eles fazem, despem o morto, lavam o corpo do morto, tá? Desculpe, as senhoras e senhoras, mas eu tenho que falar a verdade, né? Como é que é feito o processo deles. Aí, colocam ele na margem do rio, deixam ele secar o corpo dele, o sol, ou alguma coisa. Eles não levam imediatamente para a fogueira, tá? Deixam secar o corpo, depois que é seco o corpo, novamente, voltam a colocar a roupa que ele estava usando, que é a roupa branca, as flores, e aí sim, é levada para a fogueira. Como é que se dá esse processo todo? Tá? O rio Ganges, abriga, ele é de 2.700 quilômetros, é um rio muito grande, que ele se forma do degelo das montanhas do Himalaia, está muito próximo do Nepal, fica a mil quilômetros do Nepal, né? Que se deu agora a tragédia do Kismandu, né? Então, é muito próximo e das monções, dá muita água, muito enchente com degelo, tá? E aí, quando que acontecem esses rituais que eles fazem, geralmente, à noite, à tarde, vai para o rio Ganges, milhares de pessoas, 300, 400 mil pessoas vão ao Ganges, fazer as orações, que é às 20 horas, 8 horas da noite, eles fazem os chamados mantras, são celebrações, é a mesma coisa que igrejas, então, com fogos, com cânticos, e as pessoas, os turistas, eles ficam dentro do Ganges, ficam em pequenos barcos, assistindo todo aquele cerimonial, que eles olham, né? Que os guetos, gatos, que eles têm nas escadarias, todos no rio Ganges, tá? A cerimônia leva em torno de duas horas, início, meio e fim, tá? Depois, a gente vai para o hotel, só que, na saída do Ganges, a gente já vê ao longe, na margem esquerda do Ganges, tá? Que existe em fogueiras, lá está sendo processado, a cremação, tá? No dia seguinte, muito cedo, geralmente os turistas que querem conhecer, em loco, ver como é que é feito o processo, então, sai do hotel às cinco da manhã, entro no Ganges, e vão serpenteando, vão encontrando, até encontrar o local, aonde que é feito o crematório. Aí, chega-se bem próximo da fogueira de São João, lá onde é que estão fazendo, oito, dez metros, a gente vê ao vivo e a cores, como é feito a queima, como é que é feito o processo de cremação, tá? Ali, o que que acontece? É um local isolado, ninguém pode fotografar, ou filmar, fazer qualquer coisa, afinal de contas, é um velório, que estaria acontecendo que nem nós. Então, existe ali a família, em torno da, daquela fogueira, as famílias que têm mais condições, que têm a classe média, ou os bramas, depende das caças que são, escolhem o tipo de velório, ou seja, o tipo de caixão que vão, vão utilizar, ou seja, a madeira, os que mais têm condições, eles usam o sândalo, é uma madeira especial, que termina dando, inclusive, até um perfume, para evitar o cheiro, que existe no local, que é muito forte, as pessoas não aguentam, aquele cheiro, é, intenso que tem lá. Então, essa madeira, inibe, o, o cheiro, da, da carne, sendo ali, praticamente cozida, queimada, tá? Nesse local, existem, tudo quanto é tipo de coisa, é vaca, é boi, é porco, é cachorro, tá? A, 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 a higiene, existe uma promiscuidade muito grande, as crianças pequenas, estão ao lado aí, defecando, naturalmente, ninguém observa nada, tem pessoas que vão para dentro do rio Ganges, nuas, tomar banho, escovar os dentes, e aquela água, altamente, poluída, porque lá, jogada, resto de, de corpos humanos, é, animais, enfim, é, lavam roupa lá, é realmente, é, aquelas fezes, daqueles animais, quando que chovem, os esgotos, tudo, termina, entro, entro, entro a céu aberto, entro no rio, não, mas e fica na rua, fica na rua, fica na rua, não tem, como é que eles fazem limpeza, não fazem? Olha, na, na, naquele dia que nós fomos lá no nosso grupo, tá? Tinha a minha esposa, a Márcia, tinha a, a Vera, tinha a Luizy, tinha a, a Ana, a Ana Cristina, de Arroio do Meio, tinha a Ana Arno, tá? É, enfim, outras pessoas também estavam junto, a gente quando que vai entrando naquelas vielas, naquelas ruas, tá? É vaca defecando, aí, essas mulheres ficavam apavoradas, porque, tudo de repente, é, se deparavam com um animal deitado, é, enfim, né? E, fezes, tudo quanto é lado, começavam a pular, porque pisavam em cima da, da famosa, é, é, bosta das vacas lá, mas era assim, pra eles é normal aquilo, não tem problema. Os turistas assistiam aquilo, depois vêm aqui a louçada, a primeira, mas todo mundo já sabe como é que é, ninguém vai lá não sabendo, exatamente, quem vai pro, quem vai pro, quem vai pra cerimônia, quem vai assistir todas as cenas, tem que estar preparado, não pode ir lá achando que, é, vão estar no hotel cinco estrelas, tanto é verdade que lá, por exemplo, é expressamente proibido, a gente fazer qualquer alimentação, a não ser no hotel, devido a alto grau de contaminação dos, 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 dos alimentos, nós não temos nosso sistema imunológico, nosso sistema gástrico, jamais iria aguentar aquelas bactérias, com o que existe na, aberto lá no, no, no gange em torno dele. Mas aqui, o que que te chamou mais atenção, que tu tá vontade de morar lá? Não, eu, eu, eu acho muito bonito, a, a fé que eles têm, a maneira como eles se dirigem, ao, ao espírito, à alma deles, eles ficam, Qual é a lição, qual é a lição, que tu pode tirar do povo? a lição que eu tiro do povo, é o povo humilde, sofrido, povo sofrido, e, mas eles têm fé, eles vivem felizes, porque eles acreditam, eles acreditam na reencarnação, eles acreditam na libertação do, 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 do estado material, eles não se apegam às coisas materiais, nós, aqui no ocidente, o que que nós usamos? Nós avaliamos uma pessoa, não pelo que ela sabe, o que que ela é, mas o poder que ela tem patrimonial, lá não, lá é o contrário, então, desrespeito muito as pessoas mais idosas, que transmitem conhecimento dia a dia, que transmitem a experiência, esse é um modo de vida, que ninguém alcança, eles ficam duas, três, cinco, três, quatro dias, rezando para Deus, o Deus Shiva deles, eles buscam a salvação, nós aqui não, o que nós queremos, é poder, é dinheiro, patrimônio, tá, a sociedade nossa, é uma sociedade, eminentemente de consumo, lá não, eles são totalmente desapegados, às coisas materiais, então, isso eu admiro eles, porque eles buscam Deus, eles buscam a salvação, eles buscam a vida eterna, e eles são um povo que devem sofrer muito, não é? E tudo é pobre, tudo é pobre, a grande maioria são pobres, quem tem os maiores domínios econômicos na Índia, são os grandes grupos estrangeiros, que tem a rede de hotéis, que tem todo o sistema econômico na mão, os hindus, os indianos, praticamente não tem nada, eles são um povo muito pobre, humilde, eles vivem praticamente, numa linha de miséria muito grande, saúde, saúde, não tem, é praticamente o Estado, tanto é verdade, que eles têm um bilhão e trezentos milhões de pessoas, seis vezes mais pessoas que no Brasil, com território meio do Brasil, e o governo não dá absolutamente nada para eles, problema de saúde, eles que vão fazer as orações deles, que fazem, é feito, Oswaldo, os procedimentos com dentista, com enfermeiros, é extrair dentes, a céu aberto, na rua, no lado de um barzinho, aí tem gente matando galinha, tem gente matando galinha, tem gente comendo, bebendo, gente cortando a barba, o cabelo, anestesia para arrancar a dente, praticamente não existe, entre eles terem a dor, ficar um mês, dois meses com a dor, ou passar dez minutinhos aí, num dentista, que é um dentista prático, ele vai lá e extrai, extrai o dente, e resolve, eles não vão fazer tratamento de canal, eles nem sabem o que é tratamento de canal, então extrai o dente, e deixa a pessoa ao menos livre da dor, Aquilo ali, tem vários países que cercam a Índia, naquela antiguidade, do que tu falou, aquele negócio dos cavalos, das vacas, daquela sexualidade com excelente, aqueles outros povos do redor, estão afastados totalmente do sistema indiano? Não, 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 é que com a independência da Índia, em 1947 da Inglaterra, Mahatma Gandhi, era um grande pensador, que fez uma revolução, sem derramar uma gota de sangue, então ele dividiu praticamente, aquela região, em países, o Paquistão, o Nepal, outros países menores, que foram, pelo segmento religioso, então a Índia ficou com praticamente, todos os hindus, aqueles que eram, por exemplo, da religião católica, ficaram na Índia, outros países, por exemplo, que são mais hinduí, são mais budistas, então migraram, ficaram na região do Nepal, do Paquistão, então eles fizeram uma divisão, uma divisão territorial, exatamente visando a grande sociedade, para evitar conflitos, porque se nós vamos olhar no Oriente Médio, por exemplo, o islamismo, o próprio judaísmo, são conflitos permanentes, no Oriente Médio, Israel, a Jordânia, a Síria, a Líbia, todos esses países vivem conflitos, por quê? No interior do país deles, tem várias religiões, essas religiões são conflituosas, o Mahatma Gandhi resolveu esse problema, o que que fez? Olha, vamos separar, se o problema é religião, vamos separar, cada um vai viver na sua, o catolicismo no Mahjão, o evangélico em outro, e ver o conflito, exatamente isso que eles fizeram. Aqueles outros povos que tinham por ali, eles tinham uma vida já completamente diferente, então, do que tinha, cada povo tinha o seu sistema, o seu jeito de viver, não é? Perfeito, então assim, cada segmento social, então eles vivem em castas sociais, tem a classe A, A Índia vive em castas, vive em castas, mas os outros também, também todos eles têm essa mesma filosofia, é a mesma coisa que no Brasil, tem a classe alta, a classe média, a classe média baixa, o pobre, o rico, enfim, cada um sabe o seu lugar, cada um sabe que o clube, é, tiricaça é para um tipo de sociedade, outro sabe que lá não sei aonde, é outro tipo de sociedade, quem pode pagar um valor para sentar em uma mesa, quem vai comer o buffet de primeira, de segunda, quer dizer, nós aqui no Brasil também temos essas castas, sabe que o sujeito que tem plano de saúde, o outro que não tem, aquele que vai ser atendido com médico particular, o outro que é atendido pelo SUS, o outro que é atendido pelo cubano, enfim, tudo isso acontece aqui e lá, é o mundo inteiro, e eles têm castas, mas não são exatamente questões econômicas deles, as castas, as castas são atribuídas ao nível familiar, o grau de sapiência das famílias, que dominavam, que têm essas regalias, eu posso ter capital, ser considerado da classe alta, mas eu não sou aceito pela casta da classe alta, esses são outros requisitos examinados, não é o problema econômico, tu não tem ascensão, aqui não, aqui temos a sociedade emergente, que todo mundo sabe, um dia era uma conta, um dia era outra, e aí dá o verdadeiro conflito, se a gente quer conhecer uma pessoa, o que tu faz? Dá dinheiro e poder para ele, aí ele se transforma, ele revela quem ele realmente não é. Tu sabe que essas conversas gostosas assim, elas passam muito ligeiro, mas eu queria, a seda, é o que mais importante eles têm lá, para comercialização, ou tem outras coisas também importantes? A seda, só me dá licença um pouquinho, já vou... Tu está emocionado, começou a chorar agora. Estou emocionado de falar na seda, porque a seda é... Bom, a seda é um dos produtos vindos, que praticamente foi descoberto na China, aí tem a Tailândia, e a Índia é um grande produtor de seda, como é que desenvolveu? Então, a seda, ela tinha o valor inicialmente, quando que descoberta, praticamente peso ouro. Tal era, somente, as casas reais, da Europa, que usavam seda, porque o processo de extração, o processo de fabricação, é muito complicado. Eles têm o chamado, a larva da seda, onde é que ela produz? Ela se reproduz, se alimentando da folha de amoreira. Quando que ela chega, um estágio de 20 a 30 dias, que ela faz o famoso casulo dela, ela é retirada da árvore, e colocada em uma água fervente. Aí terminam matando a larva, que está no interior do casulo, e retiram o casulo, e aí começam a desfiar, para se extrair a seda. E aí, toda a seda, toda a seda, ela é branca na origem. O tingimento, depois que vai transformá-la. Então, os fios de seda, na verdade, eles são triangulares, por isso que dá o brilho nela, e a textura, não é arredondo. E depois que é feita a fabricação, para ter uma ideia, precisamos de 100 casulos, para se fazer um lenço de seda. Precisamos de 150 casulos, para se fazer uma gravata. E essa seda, que movimentou por milhões, por muitos anos, praticamente 30 séculos, a Europa consumia a seda, vindo da China, da Índia, da Tailândia. Eles faziam as grandes viagens, que saiam do Oriente, passavam, e chegavam na Europa, para vender. Até que, um belo dia, alguém descobriu a lagarta, e transportou essa, para outros países, a Europa também. Só que na Inglaterra, tentaram fazer criatório, mas não se adaptou, ao clima, ao ambiente, ao tipo de vegetação, que precisavam fazer. E a Índia continuou, anos e anos, dominando a seda. Tanto é verdade, que eles dominavam, a seda, e as famosas especiarias, que os nossos portugueses, nós somos descendentes de portugueses, eles também tinham, um pedaço de terra na Índia, para se produzir, o cravo, a canela, a seda, enfim, e vendiam, para a Europa. Como eles tinham, descoberto o caminho das Índias, via navegação, eles faziam esse comércio. E ainda hoje, a Índia vive, bastante também, da seda que eles produzem. Seda de qualidade. É diferente da seda, feita com outro tipo de coisa, que é feito poliéster, etc. é totalmente diferente, uma da outra. Ela é feita praticamente manual. É manual, é artesanal, é feito o trabalho, tem, agora tem, tem indústrias que já processam, os casulos, mas a grande produção, é feito manual, porque trabalho com, com pequenos ovos, para ter as larvas, as mariposas, que eles fazem, tá, é tudo ele praticamente manual, não tem como uma máquina, fazer esse tipo de trabalho. Como o tempo passa ligeiro, eu quero te fazer mais uma pergunta. O que que Gandhi representa para a Índia e para a humanidade? Em dois minutos? Gandhi representa tudo. É o homem que revolucionou, libertou a Índia da Inglaterra, sem derramar uma gota de sangue. O poder de convencimento, de paciência com os seus súditos, infelizmente, foi assassinado, sete meses depois da libertação da Índia, mas nos deixou uma lição de moral, uma lição de vida, que a gente sempre tem que confiar nas pessoas, confiar no próximo, para a gente ter a nossa libertação. Muito bem, é ter que confiar em tudo isso, e obedecer a tudo. Por isso que eu vou obedecer. Chegamos no final da nossa entrevista, e vamos ver se tu, numa das outras, tu viagens lá pela África, que tu andou, morando naquelas barracas, lá daqueles beduínos, e coisa, vamos ver se fazemos outra, mas daqui a um meio ano, para dissecar tudo isso que tu falou até agora. Eu quero agradecer o Jornal Informativo, espero que agora a próxima entrevista seja feita com a Vera da Free Viagem, afinal de contas, ela formou uma grande família, e ela vai mostrar aos senhores, todos os requisitos, para se fazer uma boa viagem, com segurança, com tranquilidade, com boas companhias, enfim. Eu estou desconfiado. Muito obrigado, até o próximo programa. Estou desconfiado, que tu anda viajando, meio de graça, porque a publicidade, que está sendo feita aqui, é grande. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção, interessante, essa segunda entrevista, sobre esse mesmo assunto, e a gente tem muito, com o Décio aqui, aprender, porque é um viajante eterno, em assunto de África, de tudo que é parte do mundo, e nós vamos passando isso, para todos os nossos telespectadores. Até a próxima. Tchau, tchau.